E a Casa de Apoio São Simeão em Blumenau abriu um espaço para um lar temporário. É uma maneira que a instituição encontrou para dar auxílio a aquelas famílias que querem viajar, mas muitas vezes ficam impedidas porque não podem levar os idosos. Um lugar tranquilo, com toda assistência de saúde e também atendimento às necessidades básicas. Além de ser lar em tempo integral para cerca de 70 idosos, a Casa São Simeão agora abre a oportunidade também de lar temporário, uma espécie de hospedagem. Eles podem sofrer todos os serviços, tudo o que a casa oferece. A casa tem espaço para abrigar até seis pessoas nessa condição temporária. Hoje cerca de três ou quatro estão hospedados aqui nessa situação. O que acontece é que muitas vezes eles não procuram a casa apenas para passar um tempo. Eles vêm justamente para se fortalecer com os cuidados e a atenção necessária à saúde que eles recebem aqui. Esse é o caso do seu Irineu, que está na casa apenas dois dias. Ele morava com a esposa, mas ela acabou ficando doente. Agora ele espera se recuperar aqui para que depois possa cuidar dela. O seu Ourides está há mais tempo, há quase dois meses. Ele também quer se recuperar aqui na casa para depois poder viajar e encontrar a família que está em São Paulo. Bom, a tia, uma sobrinha médica, vai recuperar. Se fica quatro meses, cinco meses, as vezes eu recupero. O tempo na casa fica a critério do idoso. E quem é independente pode ficar em um quarto coletivo como este. É por isso que antes de entrar todos passam por uma avaliação para saber qual é o grau de dependência. Questões de vaga de enfermaria são limitadas. Então, alguns idosos que tiveram um grau de dependência muito alto, para nós há uma dificuldade de colocá-los em algum espaço. Então, aí depende da situação, como ele vai se enquadrar, para a gente poder ter uma vaga ou não.